O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, boa noite. Se porventura a voz de Lílian Galvão falhar, alguma coisa acontecer, nós vamos no gesto. O programa vai acontecer. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Amigos, amigas, jeito do céu. Eu queria tanto ter aguentado. Eu consegui até umas três, três e meia da manhã respondendo o povo. Mais de mil e duzentas felicitações. Tem preço que pague isso? Hã? Ah, não, né? Eu acho que é pra poder encorajar a gente, né, doutor Galvão? 41 anos, bateu peso aqui, bateu nada. Já peguei o espelho, já catei uns fiozinhos em branco que apareciam aqui de ontem pra hoje. Porque é incrível. Você faz aniversário amanhã. Hoje a noite começa a brotar, senhora. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por tanto carinho. Meu Deus, eu fui muito acarinhada. Obrigada, pai, mãe, filho, todo mundo aí dentro de casa, por mais uma vez nos receber aí. Ó, juntinho. Eu, você, você e eu. Programa Impacto dentro da sua casa. É uma honra muito grande fazer parte da sua família, da nossa família, da família TV Votorantim, que cada dia que passa, mais forte se torna. Saldanha, Deus abençoe, meu querido, meu querido cinegrafista. Dieguinho Salles, é nóis, meu querido. Obrigada por tudo. Cristiano Almeida, o produtor desse programa que, ó, final de semana continua vazando na braquiada. É, eu não quero nem ouvir a voz dela. Mas é isso aí. E Carlos André, obrigada, Carlos André, por estar sempre aí cobrindo as nossas externas, fazendo esse show que você faz aí à parte, né? Muitíssimo obrigada. E olha só, deixa eu falar. Eu coloquei no Facebook, Impacto com Lilian Galvão, né? Que hoje nós gostaríamos muito de poder ajudar uma instituição. Aliás, a gente tá aqui sempre pra ajudar. E é isso aí, né? Sem voz, com voz, nós vamos estar ajudando. Mas nós vamos mesmo. Nós não somos de atrapalhar, não. Tá entendendo? Tá entendendo, né? A gente não é de atrapalhar, não. A gente veio pra ficar e a gente vem pra ajudar. E nós vamos fazer acontecer. Tá entendendo, né? Enfim, continuando. Eu coloquei lá no Facebook do Programa Impacto, que hoje, Lilian Galvão, que é uma apaixonada pela moda de viola. Sou mesmo, com muita honra. Adoro. Sou atlética, gosto de tudo, ouço tudo. Mas se falar, bora perder uma meia horinha aí ouvindo o ritmo, escolhe aí. Eu vou botar um modão pra tocar. E eu coloquei no Facebook que hoje Lilian Galvão iria comemorar. Iria não. Vai. Lá pro aquário. Ouviu a moda de viola. E eu vou. E aí? Partiu o aquário daqui a pouco? Hã? Moda de viola lá com o Bob. Pois não, produciona comigo? Ah, pois não. Moda de viola com o Bob lá no nosso Aquário Cultura, que fica na Praça Central, ali da Matriz. Agora, olha só. O que eu pedi como presente? Por favor, tá? Não tô exigindo. Eu pedi, né? Quem quiser aí me dar esse presente, eu aceito. Um quilo de alimento não perecível. Pra que a gente possa, sim, ajudar. Pra que a gente possa, sim, passar pra frente essa corrente do bem. E ó, pra quem estiver lá comigo. Como é que é, Saldanha? O que que tem pra quem estiver lá comigo, Saldanha? Hã? 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 Presente que nós ganhamos hoje. Ô, coisa linda, Deus. Olha lá. Vocês não conseguem mensurar a delícia que tá isso. Gente do céu. É lindo demais. Esse foi um presente de uma grande parceira nossa, né, Liliana? De uma grande parceira, doutor Galvão. Ela foi a uma missa, né? Que hoje está completando aí dois anos de falecimento da mãe do nosso querido amigo Erington. Então, há uma missa. Então, foi a Mônica e a nossa amiga Clio. A Clio, que tem um restaurantezinho aqui embaixo, né, doutor? Delicioso. Comidas árabes, lanche. Pense num tempero. Chega lá, na Clio. É bem aqui embaixo da TV Voltorantim. Fala assim, ó. Eu quero a salada que você fez pra Liliana Galvão. Depois você me conta. Ah, coisa boa. E esse bolo foi esse presente, essa gentileza que a Clio fez aí por mim e por nós. Porque, ó, é meu e teu. E aí? Partiu o aquário daqui a pouco? Quero ver. Hoje o programa Impacto tá bombando. Tá uma delícia. O programa Impacto é essa benção. Tem aqueles certos programas, né, de entrevista e tal, que fica lá o entrevistador, o apresentador. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. O que a gente vai trazer hoje? Ai, meu Deus. E amanhã? Aqui não. Aqui é uma benção. O negócio tá bombando de um jeito que hoje nós temos dois entrevistados. Tá fechado até aí um certo tempo, né? Mas existem aí os convidados prioridades. Você é minha prioridade. Você. Certo? Bora. Nós dá um jeito. Porque aqui a gente dá um jeito. A gente não fica enrolando. Nem passando o povo pra trás, não. Ou é, ou não é. Mas a gente aqui costuma resolver. Tá entendendo, né? Tá entendendo. Bom, vamos começar com o que é bom. Bom. Aliás, hoje tudo aqui tá bom demais. Loide, minha querida Loide. Cartão de todos. Já pra cá, mulher. Boa noite. Boa noite, amada. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz aniversário, antes de mais nada. Oi, que tá vendo? Muitos anos de vida. É, isso aí. A festa continua. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Vai até a sexta. Pois é. E aí, minha amiga? Vamos lá, gente. O que é esse negocinho abençoado? Cadê ele? Aqui, achei. Aqui. O que é isso aqui mesmo? Essa coisa abençoada? Vamos lá. Cartão de todos, gente. Gente, pra quem ainda não sabe. É um cartão de desconto, Lilian, voltado à área da saúde, educação e lazer. Então, são descontos especiais e diferenciados, especialmente na área da saúde, que hoje em dia tá um caos, tá super precária. Então, com o cartão de todos que vem pra ficar e fazem 14 anos que já tem no Brasil, nós vamos soltar um VTzinho e a gente já volta a falar, Lilian. Vamos lá? Ah, é? Solta aí, produção. Cadê o VT, produção? Cadê o VT, produção? O que é importante pra você? Saúde. O que é importante pra você é importante pra todos. Com o cartão de todos e mensalidade de apenas 16,75 por família, a sua saúde e de seus dependentes está protegida. São 100 unidades e mais de 1 milhão de famílias satisfeitas. Você ainda tem descontos nas áreas de educação e lazer. O maior cartão de descontos do Brasil foi feito para famílias iguais à sua. Acesse e faça o seu. cartãodetodos.com.br Tá vendo só? Quem ainda não tem o cartão de todos, gente, vamos passar os dois endereços físicos, tá? Fica na Paula Ney, número 135, ao lado do cartório aqui, em Votorantim. E nós temos também em Sorocaba, na Coronel Benedito Pires, 44. Fica no terceiro andar, ali no centro, no coração de Sorocaba. E pra quem não consegue ir até a Paula Ney fazer o cartão, até Benedito Pires? Nós temos os agentes cadastrais, tá? Totalmente capacitados, uniformizados, que vão até a residência e realizam o cadastro da família, tá? Cartão de todos, gente. Como é um cartão de desconto, a família só vai pagar 16,75 reais. É isso mesmo. Mensalidades de 16,75, vocês podem usufruir de médicos, com consultas médicas, a partir de 18 reais. Então é só benefícios e vantagens, gente. E ó, pra você ainda que não conheceu o cartão de todos, você paga 16,75 mensal, tá? Pra ali, um planinho de saúde, normal, natural. Com esse preço não é não, só o cartão de todos. Mas enfim, aí o que que você vai fazer? Você, amanhã, precisa de um ortopedista. Você vai ter o seu ortopedista, porque aqui não tem carência, não é isso? Isso mesmo, a pessoa fazendo o cartão imediatamente não pode usar. E quanto que a pessoa paga lá no ortopedista? 25 reais, gente. Tá me entendendo? Se precisar exames também, nós temos convênio com laboratórios, onde o valor sai pequenininho também. Então é bem interessante. Veio pra ficar cartão de todos. Você sabe que tem amigos aí, que eu andei e conto, que bonito, trocou a maçã do óculos. Ficaram posses, quando eu falei. Quem tem cartão de todos, na Ótica Aliança? Ótica Aliança, gente, desconto de até 60%, tá? Apresentou o cartão de todos lá, já vai usufruir dos benefícios que ele oferece, 60%. Tá vendo? E no dia seguinte, já pega o cartão, é isso? Isso, como não tem carência, nada, a pessoa fazendo, é só o tempo da confecção do cartão, ela já sai e já pode usar em todo lugar que é credencial. E essa confecção é rápida? Na hora. Fez o cartão. Se o agente cadastral chegou, fez na casa, a gente só leva pro escritório, faz a parte administrativa e já confecção, no outro dia ele já pode passar a pegar. Tá vendo, minha gente? É coisa boa, vindo pra você. Porque eu tenho meu cartão de todos, com certeza, a minha família tem. Tem mesmo. E tamo junto, querida. E amanhã? Amanhã tem coisa boa, novidade, vários brindes, então amanhã fica ligadinho aí, e pra quem tiver interagindo com o programa Impacto com Lília Galvão, vai poder participar e ganhar também, quem sabe aí, um presentaço. Ó aí, tá vendo? Então. Lília, não, vamos mandar beijo. Manda, manda, manda. Ó, tenho que mandar beijo e abraço pro Juvenal, seu Juvenal. Ah, não, 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 aí você mexeu com coisa minha. É, então, vamos ter que mandar beijo. Seu Juvenal do Grinvale, a esposa dele. Eu vou mandar abraço pra ele, beijo pra Nivalda. Ó, tá mesmo? É. Nivalda, seu Juvenal, não aceita. Não aceita que só eu posso mandar beijo pra vocês. É, manda beijão pra eles. São os amores, né? É, uma delícia, aí a gente foi, teve o prazer de atendê-los, e eles já são mais um cliente do Cartão de Todos. Aí, falta só você. Vai, manda pra cá o seu nome, o seu telefone, que automaticamente passamos pra ela. No máximo, amanhã, você já tem aí a ligação de Loide e equipe fazendo o seu cadastro. Isso mesmo, gente. Obrigada, boa noite, até amanhã. Fica ligadinho, que vai ter novidade. E o seu filho, que vocês quiserem mandar beijo pra ele? João Vitor, beijo, te amo, meu marido. Já, ônibus, o sinal já viu, né? Né? Isso aí, beijão, gente. Vou contar pro seu filho, que se não fosse eu lembrar... Não, o João Vitor cobrou a Lilian mesmo, ó lá. Mas é o beijo seu, não, meu. Um beijo, meu amor, titia, te ama. É isso aí, gente. E o feioso do seu marido? Olha lá. Ele fica bravo. Mentira, você é lindo, meu amigo, te adoro. Beijo, gente, obrigada. Até amanhã, fica ligadinho, que tem novidade pra vocês. Beijo, querida. Beijo, querida. Deus, meu Deus. Oi, Deus, acompanhe. Só coisa boa, tá vendo? Agora, funciona assim. Eu vivo pregando aqui. O programa é do povo. Quem manda aqui não sou eu, não é doutor Galvão. Não é... Tá ligado? Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado, tá. Manda não. Quem manda aqui é você, minha amiga. Mãe, pai de família, vocês que mandam. Beleza? Tá. Então, o que que nós fizemos? Nós tivemos aí a apresentação da chapa... Qual, doutor? Foi a dois. Foi a dois que foi apresentada aqui semana passada. No entanto, abrimos aí espaço para as demais chapas também se apresentarem, certo? Aí, tá aberto a todas as chapas. Façam contato, venham. Daremos um jeito, sim, de vocês exporem aí. E nós tivemos, obviamente, o contato de uma outra chapa, que houve a apresentação da dois e uma outra chapa também entrou em contato conosco. E hoje vai fazer, sim, uma apresentação rápida para vocês, porque vocês também precisam conhecer as demais chapas. Porém, vamos começar aí rapidamente também com o doutor Galvão e seu Momento Saúde. Boa noite, doutor Galvão. Boa noite, Lilian. Momento Saúde. Atim! Continua doente. Tá doente. Continua doente. Espirrou porque tá doente. Momento Saúde. Atim. Doente, doente mesmo. Bom, boa noite a todos vocês que estão nos prestigiando. Boa noite a toda a equipe da TV Votorantim. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Mas o Momento Saúde continua doente. Continua a proibição. A secretária de Saúde nos proibiu colher o Momento PA, que é um informativo a você, munícipe, continua a proibição. Então, eu tive que colher essa informação com as pessoas que estavam ali aguardando. Tem gente com uma hora e meia, estava com uma hora e meia de espera antes da troca de plantão. Então, houve a troca de plantão. Eu acredito que é o momento, o atraso será superior a duas horas. Espero que não, porque tem muita gente aguardando. Então, o Momento Saúde da nossa cidade continua doente. Porque ainda é o único ponto de atendimento da nossa cidade e que não está tendo solução de atendimento. E, pelo contrário, nós estamos tendo um retrocesso do atendimento. Desde que houve a proibição das informações oficiais, parece que as coisas começaram a andar para trás. Então, vamos lá, gente. Nós vamos continuar denunciando tanto a contramão da transparência, como a dificuldade que o município dá de ser atendido no PA. E, falando também em problemas sociais, problemas de saúde, tem um senhor que está dormindo aqui ao lado da TV Votorantim. Ele só está com cobertor. É um senhor de uns 60 anos de idade. Então, cidadania, por favor, pede para alguém vir recolher esse senhor, colocar, porque hoje a noite está muito fria. E ele está dormindo aqui, embaixo da cobertura, numa situação aí que nenhum ser humano merece. Então, vamos colocar aí a guarda municipal, que tem uma viatura só, coitado dos guardas. Eles vão vir aqui, recolhem, faz o acolhimento. Não é prender, hein, gente? É acolhimento. É trazer um pouquinho de dignidade. É levar ele, botar a indignidade dentro de uma caminha, porque a noite está muito fria. É isso aí, gente. Obrigado. Hoje o programa está assim. Vopte, vopte. Inês do Parque São João. Está me entendendo, amiga? Estou sabendo que você está aí, ó. Ligadinha. Eu, você, você e eu. Tô, Galvão. Adriana Marques, Silvano, mãe, Ingrid, amo todos vocês. Adriana Marques comentou que a Inês, lá do Parque São João, pegou o bordão. Diz que olha para o marido e fala, você está me entendendo? Olha que fofa. Inês, é uma honra muito grande, minha querida. Deus abençoe cada dia por sua companhia. Ô, Lilian, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. E já renovando também o convite da Lilian, esse bolo aqui é para nós, que vamos estar lá no aquário, né? Hoje, às oito e meia da noite, quinze para as nove, então você desligando aí a televisão, vá direto lá, leva um quilinho de alimento não perecível para nós ajudarmos as pessoas e venha saborear com a gente esse bolo e comemorar o aniversário da Lilian. Está frio? Esquente tua noite fazendo o bem para alguém, levando o alimento não perecível como presente para a Lilian, que vai ser direcionado a uma instituição. Ah, está vendo que bonito? Quero ver, quero ver quem vai. Tem problema, vou estar esperando vocês lá. Então é isso aí. Carlinhos, fica esperto aí com a Inês, hein? Um beijo, Carlinhos, um beijo, Inês, do Parque São João. Amo vocês, Adriana Marques. Te amo. Primo Fidêncio, boa noite Lilian, boa noite Saldanha, boa noite Doutor Galvão. Parabéns Lilian, parabéns para você, meu amigo, por estar aqui, ó. Vamos lá. Chapa 3. Hã? Hã? Muito boa noite, meu querido André. Seja muito bem-vindo, meu querido. E fez exatamente o que deve ser feito, usufruir sim do seu espaço no programa Impacto. Falemos da Chapa 3. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite Lilian, boa noite Doutor Galvão, a todos que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa Impacto para falar da gente, da nossa Chapa, do nosso projeto, que antes de ser Chapa, lá atrás você já havia me recebido aqui para falar do meu projeto de interação, de integração dos servidores públicos municipais, que estão aí carentes de cuidado. Então, esse projeto foi criado há cerca de um ano, foi criado sob intensas conversas com servidores dos diversos setores da prefeitura, visando, claro, realmente integrar esses servidores em busca dos seus direitos, de melhores condições de salário, melhores condições de trabalho para ele e melhores condições sociais para a sua família, que também é obrigação do sindicato fornecer. Lilian. Muito bem, parabéns. Olha, colocação belíssima. Ele já tinha um trabalho aí, como que é o nome? Do coletivo. Era o coletivo A Serviço do Servidor. E agora, então, está engajando. Nós estamos aqui também com a nossa convidada Simone. Simone, por que você entende que vocês estão disputando uma nova colocação, uma mudança? O que está acontecendo? Explica para a gente. Boa noite, Galvão. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos. A gente me uniu a esse grupo do coletivo para que possamos trazer para os servidores, para todos os funcionários, inovação, para poder mostrar que podemos mudar, que não precisamos ficar nessa mesmice de sempre. que o sindicato, sim, tem que fazer parte do servidor no dia a dia, para que comece a melhorar. Muito bem. Então, você pretende uma mudança da situação. Não é isso, André? É essa mudança que vocês indicam? Por que motivo? Tem mais algum motivo além do que ela expôs? Sim, sim, Galvão. Pretendemos, enquanto coletivo, pretendíamos melhorias ao servidor. Hoje, enquanto membros de uma chapa já escrita ao pleito eleitoral do sindicato, temos como proposta, antes de todas as propostas, eu creio que isso deva ser consenso entre todos, da necessidade de se fazer uma auditoria profunda naquele sindicato, verificar as contas, verificar a condição em que se encontram as contas daquele sindicato, antes de fazer qualquer proposta, para sabermos até onde o sindicato consegue chegar. Além disso, independente do que encontrarmos lá, temos uma coisa que se chama boa vontade, vontade de trabalhar, vontade de fazer para o servidor, de fazer mais e melhor. Muito bem. Bom, uma coisa muito importante. Nós sabemos, como eu até enfatizo novamente, que o servidor, tendo boas condições de trabalho, quem vai ganhar não é só o servidor, é você, é nós, munícipes, que dependemos dessas pessoas, dos servidores, que são as pessoas de frente para o atendimento. Então, à medida de que existir uma melhor condição de trabalho, e isso que também nós aqui também queremos, para todos vocês, servidores, é que vai refletir diretamente a você, munícipe. Muito bem, Lilian. Pois é. E, digo uma coisa, o que você quer passar rapidamente em relação à Chapa 2? Eu quero que você convide o povo a conhecer a Chapa 2, aí, apesar de já estar aí. Lilian. Perdão, Chapa 3. Chapa 3. Sabe o que acontece? Sabe por que eu estou falando de Chapa 2, doutor? Não, é, Chapa 3. Porque eu trabalhei com o coletivo O2. Ah, tá. E eu associo André ao coletivo, coletivo O2. Olha que droga. Não, então vamos deixar muito pouco. Vamos deixar claro, coletivo O2 da Barra Funda, da Chave, não é isso? Maravilhosos, por sinal, fazem os trabalhos de vida. Mas é outra situação. A situação é, hoje é Chapa 3. Nós estamos com a Chapa 3 do André e da Simone, que inclusive, né, muito obrigada por irem à minha festa de aniversário, isso não tem preço que pague. E essas coisas que acontecem, André, você me desculpe, mas acontece o seguinte, porque o programa é ao vivo. É isso mesmo. E sabe, e só erra na vida quem tenta fazer alguma coisa. Exatamente. Então nós erramos por muitas vezes, nós já reconhecemos aqui, e me desculpa, porque nós deixamos enfatizado que hoje, quem se apresenta aqui é Chapa 3. Isso mesmo. Chapa 3, do André e da Simone. Meleca. André, convida o povo, mostra para o povo o que a Chapa 3 tem de diferencial, e convida-os a conhecer a Chapa 3. Bom, como o nosso projeto, ele não foi escrito da noite para o dia, eu até queria pegar um gancho do que o doutor Galvão disse sobre a importância de falar para a população sobre o servidor e a importância do servidor ser bem tratado. É um exemplo aos auxiliares de serviços infantis. Havia muito rodízio por conta do baixo salário, e tal. Foi melhorado a referência de salário delas, entretanto, elas lutam pela mudança da nomenclatura e lutam pela redução de jornada, que já é uma realidade em Sorocaba e em outras cidades. Isso afeta como, munícipe? Acaba com a rotatividade das pessoas que passam a maior parte do dia com os seus filhos. O seu filho, cada dia que chega, é uma pessoa estranha que está lá, porque aquela outra que estava exonerou. Exonerou, foi embora por quê? Por conta das condições de trabalho. A guarda municipal, que o doutor Galvão disse que só tem uma viatura, temos oito guardas municipais, que é maior exemplo de descaso com uma categoria de servidor público do que deixar uma instituição chegar a oito membros. Uma instituição que cuida da segurança pública no município de Votorantim. E que era 30, não é, André? Isso. Começou com 30, a coisa foi andando para trás, e hoje estamos com oito. Sim, sim. Começamos com 30, a lei prevê 90, quando foi criada a lei, entraram 30, deixaram chegar nesses oito. O que 30 é pouco, não é, André? 30 já era pouco, oito é pífio. Poxa. Temos proposta também de fiscalização constante da segurança do servidor operacional, aquele servidor de serviços públicos, de obra. Nos dias de hoje, é inadmissível você ver um apanhado de servidor em cima de um caminhão indo para o seu lugar de trabalho, onde vão executar suas tarefas. Ih, doutor Galvão, você ouviu isso, não é? Não, então, eu tenho até uma matéria sobre isso que eu gostei. Fotos, André? É, parecia os funcionários que estavam sendo transportados em pau-de-arara. É um absurdo. É pau-de-arara mesmo, aquilo é pau-de-arara. Um caminhão com uma lona em cima e os funcionários sem segurança nenhuma. Mas é muito bem esse trabalho de vocês aí, da chapa 3, em prol do servidor. É isso mesmo. Realmente, é um absurdo, é desumano. Nossa opinião, em consenso da nossa chapa, é que isso chega a ser desumano. Temos proposta de trazer a sede do sindicato para o centro da cidade, em frente à prefeitura. Onde é mais acessível a todos. Mais acessível a todos. Inclusive, é acessível para nós, ao poder público, por estarmos mais perto, do outro lado da rua, vigiando bem de perto. A gente pretende fazer parcerias aí na área dos aposentados, fazer parcerias com cursos de arte, cultura, para que os aposentados, aqueles que ficam em casa, que eventualmente não tenham alguma atividade, que eles possam ter essa atividade de lazer, de desconstração. Iremos criar o baile dos aposentados, que será um baile nostálgico para relembrar os bons tempos. Adoro, adoro baile. Como a Lília disse, que adoro o modão, vai ser muito modão. Os aposentados vão gostar bastante. E é isso. E eu queria falar um pouco, para finalizar, sobre, como eu disse no sábado, sobre gratidão, que é um sentimento muito bonito. Eu sinto gratidão pelas pessoas que me receberam, por todos os servidores que me receberam e ouviram o que eu tenho para dizer, ainda que não me conheçam, mas ouviram pelas muitas mensagens de apoio que eu tenho recebido via Facebook, via WhatsApp. agradecer aqui à TV Votorantim por mais uma vez eu estar entrando aqui. Agradecer à Lília, que pela segunda vez me chama para vir aqui. Antes de ter uma chapa escrita ainda, ela já me chamou para apresentar o meu projeto. É, porque o coletivo é fantástico. O coletivo é muito importante. Sim, não é? E de lá, das ideias do coletivo, surgiu essa chapa para representar o servidor, representar você, servidor, que está ouvindo a gente aqui agora. A gente vai lutar diuturnamente, incansavelmente, em benefício a você, sua família. Muito obrigado. Boa noite. Morra, André. Não aguento. Simone, fala uma coisa para mim, meu amor. Você faz parte, é integrante desta chapa. Diga para seu amigo, seu amigo, servidor, que está ali, te assistindo, o diferencial da sua chapa. Olha, Lília, a nossa chapa veio no intuito de unir o servidor, mostrar ao servidor que eles são a força dessa cidade. Porque nós não trabalhamos sem ele. Ele está em tudo. Ele está no lixo que é coletado na nossa rua, ele está no atendimento do nosso doente, ele está no transporte dos nossos filhos à escola. Então, o servidor tem que ter a consciência de que ele faz parte, ele é a cidade. Por isso, a gente montou a chapa 3. E, olha, uma coisa eu queria só deixar enfatizar aqui, essa aqui é a moça, é a Simone, que ao perceber, com a sensibilidade dela de mulher, de servidora pública, ao transportar uma pessoa que não estava passando bem, ela parou de imediato, tudo o que estava fazendo levou essa criança a ser atendida pelo corpo de bombeiro, não foi isso, Simone? Porque, graças à sensibilidade dela, ao trabalho que ela desenvolve para as crianças que necessitam, você está fazendo transporte para pai, não é isso? Não, não, a gente faz transporte de criança especial para a escola Santa Rita e para a Melanie Clare. Ah, perfeito. E foi numa dessas, nesse transporte... Ao retirar a criança da escola, doutor, eu tenho que te parabenizar pela iniciativa... Você sabia disso, André? Que a sua parceira de chapa teve aí esse ímpeto e tomou essa atitude de mãezona aí? Eu soube dessa história lá no churrasco do seu aniversário. Ela me contou. Que honra. Essa história. É uma honra muito grande. Bom, mais alguma observação? André, Simone, vocês ainda têm três minutinhos, fica à vontade. Querem fazer mais algum comentário? Por favor. Bom, eu queria que, dia 10 e dia 11, todos os servidores que são sócios do sindicato saíssem de casa para votar. Você, aposentado, que está na sua casa, vá votar. É muito importante. Temos propostas para os servidores, proposta para você, aposentado. Temos um... Criaremos um departamento jurídico no sindicato para resolver a sua vida, aposentado. E essa história que estão ligando no telefone, aos aposentados para dizer que se trocar a diretoria, independente da chapa que entre, se trocar a diretoria, os processos pararão, é mentira. É uma história leviana que visa botar medo e aproveitar da ingenuidade das pessoas. Dia 10 e 11, vote chapa 3. Muito bem. Olha só. Serginho, do Jardim Paulista. Um abraço à Lilian, ao Galvão, ao meu amigo Saldanha. Um abraço a todos os convidados. e que bom que o Sindicato dos Servidores Públicos existe hoje quatro chapas para concorrer. Olha que legal, né? Isso é bacana. Serginho, obrigada, viu, meu querido? É isso aí. Estamos juntos. Considerações finais, Simone? Vou deixar aqui o meu boa noite a todos. E esperamos lá que no dia 10, dia 11, todos vocês, servidores, compareçam para nós começarmos uma mudança. Ó, André, diz uma coisa, meu querido. Eu ainda não sei nada sobre a chapa 3. Onde eu encontro de hoje até quinta para eu poder entender um pouquinho sobre a chapa 3? Temos uma página no Facebook, www.facebook.com barra a serviço do servidor 2015, sem cedilha. Ah, a serviço do servidor. Tudo junto, a serviço do servidor 2015. Então, seria a servico, não é? Isso, isso. A servico do servidor. Muito bem. É isso aí. Está vendo, minha gente? Então, meu querido, considerações finais? Bom, só agradecer mais uma vez o carinho de vocês, que sempre nos tratam bem quando procuramos, da TV Votorantim, ao Erton Kermes, por ter nos proporcionado um debate que eu considerei de elevado nível. e dizer a vocês que contem com a gente. Dia 10 e 11, contamos com vocês. Chapa 3, para mudar. Olha aí, está feito. É isso aí, minha gente. Está vendo? Quanta coisa boa. Quanta coisa boa. É. Então, meu boa noite, André e a Simone aí, da Chapa 3 e do coletivo a serviço do servidor. Agora, na sequência, nós teremos alguns convidados aqui, que, ó, coisa boa, o tempo vai voar. É coisa boa. Hã? Então, nós temos aqui, hoje nós vamos falar sobre projeto, corrente do bem, inovação, gente que faz. Então, enquanto os convidados estão se ajeitando aqui, no nosso estúdio, aham, Nivaldo, Nivalda Moreira, do Grim, a Nivalda, Nivalda, não aceite o beijo dela. Não aceite, sou meu. Nivalda, seu juvenal, oh meu Deus do céu, tem preço que pague isso. Parabéns a você, Lilian, que você tenha muita saúde e paz para continuar na nossa TV. Um beijo ao Dr. Galvão. Madalena Souza, da Vila Vasque, parabéns, Lilian, que Deus te abençoe e que essa chuva te cubra de bênçãos. Amém, minha amiga? Amém. É isso aí. Gislaine Mortar do Parque Bela Vista. Um abraço a Lilian, ao Galvão e a todos que estão assistindo. Você tá linda e a idade tá só te fazendo bem. Ah, você é parceira, você fala isso só pra ganhar meu coração. Te amo, Gi. Deus abençoe, minha amiga. Neuza Ribeiro, da Monte Alegre, a costureira Neuzinha, sua linda. Um abraço forte para a Lilian e para o Dr. Galvão. Magalini, minha bruxinha, um beijo a todos e um feliz aniversário a Lilian. Magli, Josi, amo todas vocês. Fernandinha, um beijo. Paulo Rodrigues da Vila Garcia, um feliz aniversário a você, Lilian. E minha esposa Rosa te manda um abraço também. Um beijo, Rosa. Obrigada. Lindinalva Souza do Jardim Paulista, um beijo para a Lilian. Feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando cada dia mais. Você é uma iluminada. Um beijo ao meu fofo. Que sorte a sua ter essa esposa, Dr. Galvão. Eu gostaria... Concordo. Eu gostaria de saber, eu sou funcionária pública aposentada, eu gostaria de saber se eu vou poder votar. Porque eu ouvi falar que os aposentados não vão poder votar em chapas. E eu quero votar. E olha só... Sem dúvida, pode votar sim. André, Simone, se você é sindicalizado, você tem o direito de voto, sim. Eles estão no estúdio ainda? Então, por gentileza, produção, eu quero... Traz a resposta já para mim aqui. Não, Lilian, só basta ser associado, ser do sindicato que tem o direito de votar independente de ser aposentado. Ah, é, Dr. Galvão? Sim, sem dúvida. Bom, então está respondido aí, minha querida. Está no estatuto. Maria Lúcia de Lima do Vossoroca. Um beijo para a Lilian e meus parabéns. Um beijo ao Galvão e aos convidados. O Serginho já li o recado dele. É isso aí. Então, vamos lá. O nome dela é Talita Barreto. Ela tem 29 anos com carinha de 18. É Talita Barreto Passos. É, Talita Barreto Passos. E com ela também o pastor Isaac Santos. Talita, muito boa noite, minha querida. E também o pastor Wesley Santos, né? Oh, meu Deus, é mesmo. Chegou mais um convidado e eu aqui nem vi. Nós estamos com três ilustres convidados. É, gente, chegando. O estúdio é imenso, né, gente? Eu não vejo. Eu não vejo. Como é que é, doutor? Então, nós temos aqui o Wesley Santos e o pastor Wesley Santos e também o pastor Isaac Santos, né? Olha. Exatamente com a Talita Barreto Passos. Olha que nome chique, né? Chique, chique. Forte, forte. Talita, vamos lá, minha querida. Muito boa noite. E fale para nós do que vamos falar hoje. Boa noite, Lilian. Boa noite, doutor Galvão. Boa noite a todos. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso projeto social. Bem, eu venho de São Paulo tem 20 dias, né? Lá em São Paulo, nós trabalhávamos em uma ONG chamada Orpas. Nós trabalhávamos com desenvolvimento local. Como que é o nome da ONG? ONG Orpas. 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 O-R-P de pato A-S. Orpas. Isso, isso mesmo. Enfim, chegamos aqui, encontramos com o pastor Isaac Santos, né? pastor da Igreja Brasil para Cristo, localizada no Jardim Califórnia. Então, juntamos a fome com a vontade de comer, né? Nós com aquela sede de fazer projetos sociais e ele também, né? Com esse grande desejo. Enfim, eu sou especializada na educação não formal. Então, surgiu aquela ideia, né? Vamos juntar tudo o que tem de bom, né? Todos os projetos que a igreja já realiza com os projetos que nós temos esse desejo de continuar realizando aqui, em Votorantim. Você trouxe umas imagens, né, Thalita? Sim, trouxe. Pode, pode. Fica à vontade. Diretor, por gentileza, pode soltar as imagens. Bem, inicialmente, esse projeto vai se realizar em Sorocaba, no bairro do Jardim Califórnia. Lá nós já temos esse espaço e, por isso, tem a facilidade de se iniciar lá. Eu moro no Jardim Tatiana. E contei para a Lilian que cheguei aqui em Votorantim e levei um grande susto quando eu vi as crianças do Jardim Tatiana subir no telhado da escola. Eu disse, meu Deus, como em uma cidade tão pequena a gente tem essa estrutura tão falha. Crianças na rua, muito uso de drogas. Falta de opção. Falta de opção. Falta de opção. Em São Paulo, a gente entende que é uma cidade muito grande, então é difícil você conseguir chegar em todos os lugares. Mas aqui em Votorantim eu me assustei. Eu disse para a Lilian. Enfim, eu quero dizer que esse trabalho já se iniciou, porém se iniciou em Sorocaba ainda. Perfeito. Nós queremos trazer esse trabalho para Votorantim, porém, para que isso aconteça, nós precisamos de ajuda. Primeiro, nós temos que fixar nossas estacas lá. Nós precisamos ter um ponto inicial. Eu acho que esse ponto inicial já vem do pastor Wesley Santos, não é isso? Vem do pastor Isaac Santos. Isaac Santos. Pastor Isaac, me diga uma coisa, meu querido. Qual bairro, qual bairro, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Lilian. Boa noite, doutor Galvão. Boa noite a todos que nos assistem. É uma honra muito grande tê-lo conosco. Qual bairro será realizado já, o iniciar desse projeto, pastor Isaac? Na cidade de Votorantim, né? Na cidade de Votorantim, a Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que no Brasil tem mais de 60 anos. Na verdade, 60 anos, nós completamos em 2016. Em Sorocaba, nós temos cerca de 20 igrejas, em 20 bairros diferentes. Em Votorantim, nós estamos no Jardim São Lucas e no Parque Bela Vista. Então, nesses dois bairros é que nós iniciaremos em Votorantim esse trabalho. Já em Sorocaba, na Zona Norte, nós temos esse trabalho, que é na Vila Helena, especificamente no Jardim Califórnia. Como a Thalita falou, um trabalho voltado para as crianças, e o doutor Galvão falou com muita propriedade que é falta de opção, doutor. Essas crianças, elas estão na rua, estão se envolvendo com drogas desde os 10, 11, 12 anos, por não ter outra opção. O governo federal, estadual, municipal, infelizmente, tem sido muito falho. Então, nós temos um trabalho de inicialização musical infantil para as crianças. É doação de sexta, sábado, até a Thalita liderou, junto com o pastor Wesley, um trabalho onde nós fomos para a rua à noite, tanto na Zona Norte, no centro, para tratar ali os moradores de rua, com frio, com fome. Então, esse trabalho inicia em Sorocaba, já iniciou há algum tempo, e nós estamos trazendo para Votorantim, hoje mais fortalecido com a Thalita e com o pastor Wesley, graças a Deus. E é isso. Total importância, não é, pastor Isaac? Com certeza. Tem necessidade. É o que eu vivo pregando aqui em nosso programa. A corrente do bem, ela só tem que aumentar, pastor. As pessoas não podem desistir, não é? A partir do momento que ela desiste de ajudar uma criança, uma ONG, um projeto, ela está desistindo dela mesma. Não é isso, pastor Isaac? Com certeza. Lilian, Deus fez tudo o que nós estamos vendo aqui, tudo o que existe nesse mundo, por causa do ser humano. O foco é o homem, a mulher, a criança, o ser humano está acima de qualquer valor monetário, de qualquer bem, de qualquer estrutura que nós possamos criar ou ter. Logicamente que isso tudo é necessário, mas se eu colocar isso acima de qualquer homem, mulher ou criança, eu vou estar errado perante a Deus, primeiramente. Essa semana nós vimos uma criança síria morrendo no mar, afogada, onde a vida parece que está completamente desvalorizada ou deixada de lado, igual aquela, tem milhares que morrem todos os dias, e eu me preocupo com essa corrente do bem que, infelizmente, está sendo muito falha no mundo, está se quebrando, infelizmente. Mas aí que está, pastor, diga uma coisa para mim, o senhor acha que é o próprio ser humano que está desistindo do próximo? Como o senhor vê isso? Exatamente isso, Lilian, eu não tenho dúvida que o ser humano hoje é muito mais egoísta do que era antigamente, e nós desistimos do próximo, muitas vezes desistimos de nós mesmos, tem um versículo-chave na Bíblia que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas, infelizmente, as pessoas não se amam, a ponto de entregar a vida para vício de droga, a ponto de vender até brinquedo dos próprios filhos para alimentar o seu vício, então, se eu não me amo, eu não consigo amar o meu próximo. Infelizmente, tem pessoas que não se amam, e aquelas que se amam, se amam mais do que qualquer outra coisa e não conseguem amar mais ninguém. É difícil, é por isso que o programa Impacto, não é, doutor? Vem aí para mostrar o amor. E um dos objetivos do nosso programa, a gente sempre enfatiza, é o seguinte, é valorizar aquilo que faz bem, sabe por quê? Assim você, criança, se espelhe em algumas dessas pessoas que hoje aparecem na televisão fazendo o bem, e não o mal, viu? Porque o mal só tem dois caminhos, tá bom? Ou é a morte, ou é a cadeia. É bem por aí, doutor. Ou quer ter visibilidade na TV, quer estar hoje sentado aqui, mostra o bem que você faz a alguém, tá bom? Pastor, eu tenho aqui ao pastor Wesley, eu queria dar uma boa noite, queria o seu boa noite para os nossos telespectadores, né? E fazer uma pergunta, quem é que pode participar? Boa noite, boa noite, Lilian, boa noite, doutor Galvão, boa noite a todos que nos assistem. Bom, quem pode participar? Todos. Pais, com seus filhos, mãe, avó, tio, tia, onde tiver criança, se você tem aí na sua comunidade crianças, leva para participar dessa festa, é uma festa para as crianças, a gente quer montar uma estrutura que traga para eles alegria, que seja um dia super agradável. Então, onde tiver criança, venha, participe conosco, estão todos convidados. Então, é voltado à família, isso é muito importante, a família, não é isso? Perfeitamente. Então, você leva os seus filhos, você passa um dia agradável com todos eles, é importantíssimo isso, né? Pastor Wesley, muito boa noite também, de Lilian Galvão, seja muito bem-vindo ao programa Impacto. Eu fico tão feliz, pastor, quando a gente traz assim, coisa do bem, corrente do bem, porque o programa Impacto é do povo, é para o povo. E aqui nós atendemos a denúncias, a isso, aquilo, aquilo, outro, e a corrente do bem também. O meu desejo seria fazer só isso aqui, pastor. Pastor Wesley, aqui no Bela Vista, como bem colocou o pastor Isaac, né? No Bela Vista, aonde mais, quando vai ser e como vai ser? Eu gostaria de ouvir do senhor também. Então, nós, como o pastor Isaac bem colocou, nós começamos esse trabalho agora em Sorocaba. Eu moro no Jardim Tatiana, nós temos as nossas duas igrejas aqui, em Votorantim, e a nossa intenção é começar esse projeto, Lilian, o mais rápido possível. Nós entendemos que as pessoas, as crianças estão aí na rua, e o crime está tomando conta delas, não está dando tempo para se pensar em fazer alguma coisa. O projeto iniciou em Sorocaba e nós queremos o mais rápido possível colocar em prática. Não temos uma data definida hoje, mas a Thalita tem trabalhado em cima dos projetos, juntamente com o pastor, uma equipe, para nós iniciarmos esse projeto o mais rápido possível, se Deus quiser. Olha isso, e o Tatiana, só há de convir comigo, né, pastor? O Tatiana está muito carente para as nossas crianças, nossos adolescentes, não está? Perfeitamente. Eu moro no Tatiana, passo todos os dias na rua, e a gente percebe ali que as crianças estão muito vulneráveis, o pessoal, as drogas, os jovens ficam ali nas esquinas, quer dizer, há uma necessidade de um trabalho urgente no Tatiana, o Tatiana precisa ser visto, gente, não dá para deixar o Tatiana abandonado do jeito que está. E nós não queremos que esse abandono permaneça, mas estamos aqui e a nossa ideia, se Deus quiser, e nós vamos conseguir, juntos, doutor Galvão, Lilian, a igreja, a comunidade, nós vamos conseguir fazer um trabalho no jeito de Tatiana e mudar essa história. É isso aí, meu filho, precisa sim mudar e fazemos a diferença, porque, saibam, nós não vamos desistir de você. Sabe por quê? Porque nós estamos, ó, vocês com a gente, a gente com vocês, e assim vai. Hã? Programa Impacto é Corrente do Bem. Corrente do Bem é Thalita, é Pastor Isaac, é Pastor Wesley, você, eu, doutor Galvão, e todo mundo, ó, coladinho. E outra, né, Lilian, não é só, ele está falando da Lilian, a gente fala da Tatiana, mas também ali nós temos o Green Valley, que também precisa de equipamentos públicos. O Novo Mundo, o Primavera. Jardim Novo Mundo, o Primavera, né? O senhor Mendonça também já esteve aqui, né? Então tem muita gente que vem aqui, viu, Pastor, e vem mostrar os problemas. Isso que você deparou lá no Jardim Tatiana, Thalita, me desculpa, né? Não é esse espelho da nossa cidade que nós queremos passar para aqueles que vêm nos visitar. Mas, infelizmente, falta mesmo vontade pública de implementar melhorias no local, onde as crianças possam ter outras opções. Mas, sabe, eu queria te fazer uma pergunta. Nós sabemos que, para a realização desse evento, além do local físico, você também precisa de ajuda, não é verdade? Como que pode ser essa ajuda? Passa aos nossos telespectadores. Doutor Galvão, para que tudo isso aconteça, como eu disse, nós já estamos iniciando esse trabalho no Jardim Califórnia. No domingo passado, nós fizemos um trabalho com moradores de rua. Nós já iniciamos também um trabalho para jovens, crianças e adolescentes. Esse trabalho é Descobrindo um Novo Talento. Neste local, nós damos aulas de música, aulas de bateria, que já iniciou, aulas de violão, para quem se interessar, para a criança que se interessar. Enfim, para que isso aconteça, nós precisamos de doação. Também fornecemos cesta básica, tem um cadastro lá, nós sabemos que, de repente, tem uma família que necessita de cesta básica, a pessoa faz um cadastro, nós vemos se a informação é real, porque também tem isso. Para que essa cesta básica seja doada, nós precisamos de alimentos. Outra coisa que já tem acontecido lá é um trabalho para quem necessita de uma conversa. Bom, agora me fugiu a palavra, é o que nós fazemos. É um trabalho psicológico. O acolhimento em si. Pois é, é o que nós já fazemos. De repente, tem uma pessoa ali que precisa somente de uma conversa. Sim, com certeza. Estou caindo em depressão. Nem sempre é necessário ir a um psicólogo. Tem momentos que sim, mas precisa sim ter uma conversa. Precisa de uma atenção, precisa de uma orientação psicológica, uma orientação financeira. Ou, às vezes, só um abraço não está ligado. Um abraço, um beijo. Isso nós já fazemos também. E se, de repente, tem alguém nos assistindo, que está precisando ter uma conversa, uma orientação, pode sim nos procurar. Também, no dia 17, que é o nosso motivo maior de estar vindo aqui pedir ajuda. Dia 17 de? Dia 17 do 10, agora de outubro. 17 de outubro. Nós queremos fazer lá no Califórnia uma grande festa de Dia das Crianças. Oh, que lindo. Essa festa será aberta. Não é só para quem mora ali no Califórnia. Eu até comentei. Nós pretendemos, sim, pegar crianças ali do Tatiana. Nós citamos o Tatiana porque é onde nós moramos, porque está mais fácil. Mas, de repente, tem alguém que mora em outros bairros, quer pegar um grupinho de crianças e levar para passar um dia agradável, um dia diferenciado, leve. Será muito bem-vindo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de doações também. Doação do quê? Doação de brinquedos, de pula-pula, camelástica, piscina de bolinha, porque sozinhos nós não conseguimos. Uma máquina de algodão doce. Uma máquina de algodão doce, um bolo. Eu sei que tem umas pessoas que fazem uns bolos bem. Eu estou vendo aqui. Aquela máquina de pipoca também. Pipoca. Máquina de pipoca, máquina de algodão doce, pula-pula. Isso, empresta. É festa de criança, doutor Galvão. Viu? Tem uma senhora também aqui do Jardim São Mateus, que é a Dona Guida. Dona Guida, te amo, meu amor. Deus te abençoe. Sabe o que ela faz? Coisa mais linda do mundo. Ela faz caldeirões de canjica. Canjica. Oh, maravilha. Viu? É uma excelente ideia. Uma pessoa abençoada. E um sabor, menina. Que eu não peca, eu não sou boba. Eu vou falando que eu vou para ajudar. Mentira, eu vou para comer a canjica, Dona Guida. Um beijo, minha querida Dona Guida Vitória. Tiago, seu Raimundo, amo vocês. Olha, então essa ideia, essa iniciativa é muito importante. Porque você dando uma opção, você vai trazer essas crianças para próximo de vocês. E depois eu vou fazer um convite para vocês, futuramente, participar de um evento que nós estamos querendo criar aqui e que vocês podem também participar, virem com toda a sua equipe. Que é um dia de brincadeiras, que vai ser um campeonato de pipa, de peão e essas coisas. Relembrar brincando. E nós queremos também que vocês entrem também, juntamente com a gente, nesse projeto, também a Trada Franca, uma coisa, um dia agradável. Entraremos, sim, com todo prazer. E talvez vocês implantem também esse mesmo projeto, nesse mesmo dia que nós já temos um espaço. Maravilha. Fica aí o convite. Estamos aqui para ajudar, para o que for necessário. Queremos somar. Bom, eu também já queria dizer que, em breve, nós iniciaremos aulas de reforço e alfabetização para jovens e adultos. Aula particular é isso? Não. Não é aula particular? Não. Como que é isso? Faremos um grupo de crianças. As pessoas que têm necessidade precisam nos procurar. Vamos deixar aqui o telefone, o endereço direitinho. Faremos um grupo de crianças. Nós temos duas pedagogas e elas darão a aula de reforço. E a alfabetização para jovens e adultos da mesma forma. Que maravilha. Olha só. Totalmente gratuito. Então, quer dizer, o projeto envolve também não só a brincadeira, como também a parte didática, como a parte do acolhimento, do desabafo. Porque, sabe, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Que, às vezes, a pessoa, quando ela está com algum problema, às vezes ela nem precisa ouvir um conselho. O que ela precisa é desabafar. Não é verdade? É isso mesmo. Na realidade, o nosso projeto é desenvolvimento local. Como o senhor disse, nós nos preocupamos com a criança, nos preocupamos com a mulher. Nós percebemos que, às vezes, a mulher entra em depressão. Por quê? Entra em depressão porque não tem uma atividade. Você fazendo um trabalho, de repente, de empreendedorismo com a mulher, aquela mulher aprende a fazer uma unha, aprende a fazer um cabelo, um doce, começa a trabalhar ali por conta. A autoestima dessa mulher eleva. E ali ela consegue sair daquela depressão sem precisar de um remédio ou de algo assim. Então, é um trabalho de desenvolvimento local. Perfeito. E a Lilia tem também uma filosofia de vida a respeito disso? Fala, Lilia, o que você pensa a respeito desse trabalho que ela quer desenvolver? Com certeza, viu? A mulher, ela precisa, sim, ter a ocupação dela. Por quê? O esposo chega em casa, né? Ela vai debater com ele o quê? Ela vai debater com ele que as crianças fizeram malcriação, que ela tá brava com a vizinha, que ela não sei o quê, que acabou o sabão em pó, eu sei porque eu era assim, viu, minha gente? Aí o que acontece? Aí ela fala, poxa, eu preciso, sim, de uma ocupação. Mas como? Eu tô deprimida, eu tô dentro de casa me sentindo sozinha, tá num poço aí porque tem criança pequena. Aí é onde entra trabalhos artesanais, entra todo esse tipo de coisa dentro da própria casa. E o nosso grupo, o grupo Orpas, tá me entendendo? Grava esse nome, hein? Porque esse nome vai bombar na cidade de Votorantim. Orpas. O-R-P de pato A-S. Orpas. Orpas, onde entra a Thalitinha e o grupo Orpas, aí pastor Wesley, pastor Isaac, certo? Fazendo essa diferença. Até isso o Orpas também pretende trazer, não é isso? Exatamente, Lilian. Aí eu já quero deixar aqui também um convite. No dia 10 do 10 também nós estaremos fazendo workshop do trabalho. Será algo muito interessante, é um trabalho em que nós daremos orientação de como desenvolver um currículo de sucesso. Às vezes a pessoa não sabe mais fazer um currículo. As coisas se atualizam de mês em mês. Então, nós daremos essa orientação, terá uma palestra sobre empreendedorismo, terá palestra sobre marketing pessoal. O pessoal precisa saber como se portar em uma entrevista de emprego. saúde no trabalho e também sobre direitos trabalhistas. Esse trabalho iniciará às 8h30 da manhã. Aonde? Aonde vai ser? No Jardim Califórnio. Eu vou pedir para o pastor Isaac passar o endereço direitinho para a gente. Fica na rua Carlos Ranger, pessoal. Número 277, Jardim Califórnio. Próximo ali é a avenida Rio Zaco Canizal, que é a avenida da escola, do postinho. É uma travessa da avenida ali, a rua Carlos Ranger, 277. Que avenida? Avenida Rio Zaco Canizal. Ah, tem de tudo. Dá um ponto de referência que é mais fácil, pastor. É próximo ao mini terminal da Avenida Ipanema. Aí ficou mais fácil. Agora eu já sei exatamente onde é. Está vendo como é que é? Esse trabalho do dia 10 é muito importante. Ter muito jovem, não sabendo procurar trabalho, não sabendo como começar de aprendiz no mercado de trabalho, não sabe nem, não tem nenhum currículo montado. Então, tanto para jovem, tanto para o pessoal que já é adulto, que está sem emprego há muito tempo, é um trabalho destinado a toda essa galera. E do dia 17 também, Talita, o ano passado, nós atendemos cerca de 150 crianças na Zona Norte, no Jardim Califórnio. Esse ano a expectativa é mais de 200. Como a Talita falou, mesmo aqui em Votorantim, se tiver criança que deseja ir, nós damos um jeito de buscar, nós estamos aqui para atender e, com certeza, no próximo, faremos em Sorocaba e em Votorantim também. Olha só, minha gente, está vendo só? E contato, tem? Como é que encontra? Pelo Facebook? Por exemplo, a pessoa quer montar um grupo lá, pastor. Como que pode fazer? Perfeito, Doutor Galvão. Contato. É o BPC Califórnia. B? O BPC. O BPC. Aham. Então é ovo, bola, pato, cachorro. Perfeito, que vem de O Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo. Aí é tudo junto. O BPC Califórnia.com.br. É o nosso blog, que é site também. E no Face está a mesma coisa. O BPC Califórnia, que está lá no Face, você pode mandar mensagem para a gente. E-mail. É o BPC Califórnia.com. E-mail.com. Ou Isaac.Santos, que é o meu e-mail, arroba hotmail.com. Posso deixar o WhatsApp também? Deve. 9-9-7-6-5-8-2-4-3. É 15, que é de Sorocaba. Repete, por gentileza, pastor. 9-9-7-6-5-8-2-4-3. Encontra os pastores, encontra a Thalita, para tudo isso de bom que está vindo para acontecer na cidade. Né, Thalita? E se não deu tempo, né, de anotar... Encontra através de Lilian Galvão. Adiciona no Face do programa Impacto com Lilian Galvão. Se não deu tempo de anotar, lá. Pega o nosso Face. Olha lá o nosso diretor, que maravilhoso. É rápido demais. É vápido, vápido. Olha só, minha gente. E nós passamos o contato, viu, pastor? Passamos sim. E, ó, se quiser também, através de Lilian Galvão, manda bala, que eu passo para vocês o contato. De Thalitinha Barreto, dos Pastores e Orpas OBPC. Aham, tá vendo só? É isso aí, doutor Galvão. Rapidamente eu vou ler uns recados aqui com o negócio que tá bombando. Hã? Olha isso. Família Luz. Amo vocês. Cida Luz, Celeste, Mônica, Miro. Lilian, eu queria que você pedisse ajuda para o Edson Quintino Torres. Ele está internado no regional. Ele foi atropelado. Ele era de Salto de Pirapora e está procurando pelos familiares. O estado dele é muito grave. Olha aí, minha gente, por favor. Tá? Aí a família Luz, da Cida Luz e do Miro Luz, eles estão pedindo, por gentileza, o nome do rapaz é Edson Quintino Torres. Edson Quintino Torres. Ele sofreu um acidente, tá? Consta no documento Salto de Pirapora e estão procurando por familiares. Ele se encontra no hospital regional. Vamos lá, tá? Mais uma vez. Edson Quintino Torres. Procura aí se vocês souberem algum Quintino Torres. Pois não, produção? Ah, é? Não, vou não. Vou não. Juliane Fernandes, coisa linda, Deus. Lado pra morar. Manda um alô pra minha cliente, Vanira. Pra Marlene, Camila, Joãozinho e um beijo a todos da TV. Vanira, um beijo, minha amiga. Encontro com vocês daqui a pouco lá na clara, hein? Tô esperado. Ah, 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 ah. Márcia Félix do Dominguinho. Um abraço e um feliz aniversário. Márcia, Deus abençoe, querida. Seu Joaquim e Dona Neuza. Amo vocês. Deus abençoe. Magda... Não, Maga Cunha do Vossoroca. Maga Cunha do Vossoroca. Eu desejo muita força. Vamos vencer essa. Que Deus nos abençoe. Hã, hã, hã? Carlos Antônio do Jardim Protestante. Um abraço a todos. E parabeniza pelas propostas da Chapa 3. Olha que legal. Parque Bela Vista, graça. Você, Lilian, cada dia é mais linda. Deus abençoe. Hã? Catarina Souza. Eu não pude ir à festa, mas eu amo você. Deus abençoe. Amo você também. Josias do Nascimento do Jardim Achila. Parabéns. Melhor programa da TV Votorantim. Doutor Galvão, não aguento. Adoro. Melhor programa da TV Votorantim. Carlos, Deus abençoe cada dia. João Vitor do Jardim Clarece. Um beijo, meu querido. Lourdes Milena do Vossoroca. Eu gosto muito de você. Seu programa é mil. Gente, é assim. Coisa boa, o tempo voa. Ops, OBPC. Se não encontrou pelos negócios aí, me chama que eu passo tudo pra vocês. Talitinha, considerações finais, minha amiga. Coisa boa, o tempo voa. É verdade, Lilian. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade que você nos deu. Quero dizer a você que está em casa, nos ajude. Entre em contato com a Lilian. Se puder nos ajudar, doando um quilo de alimento ou doando alguma coisa para a festa das crianças, será muito bem-vindo. Gostaria de deixar só uma frase pra você. Sonhar não paga imposto. Nós estamos sonhando com o Votorantim, com o Sorocaba melhor. Eu tenho certeza que o que você estiver sonhando e correndo atrás também irá acontecer. Obrigada. Amém. Pastor Isaac, por favor. Eu agradeço, Lilian, doutor Galvão. Queria dizer que esse programa que eu estou conhecendo, você de Sorocaba, maravilhoso. Ninguém nos cobrou nada pra estar aqui. Muito pelo contrário. São pessoas que estão realmente com o intuito de ajudar. E a Thalita diz tudo, né? Sonhar não paga imposto. E nós estamos aqui não pra enriquecer, não pra ganhar dinheiro, mas pra que o ser humano tenha sempre direito a uma vida digna e melhor. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Pastor Wesley, considerações. Bom, agradecer. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, doutor Galvão. Muito obrigado a todos pela oportunidade que tivemos. e eu sei que isso aqui é só um começo e que Voltarantim vai viver um novo tempo, pra graça de Deus. Boa noite a todos. Amém. 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 Doutor Galvão, coisa boa, o tempo voa. Pois é, as coisas são muito rápidas, né? Eu agradeço a presença de cada um dos convidados, né? Essa presença abençoada, com essa ideia abençoada que nos traz. Essa inovação, essa vontade de ajudar o próximo. E sabe, pai e mãe, leve mesmo os seus filhos. Ou filho, peça pro teu pai, pra tua mãe, os levarem. Sabe por quê? Porque aí vocês vão se espelhar em pessoas do bem. E assim vocês vão crescer cada dia mais. Um abraço a todos, um beijo no coração. E aguardo todo mundo, aguardo vocês lá, ouvindo uma moda de viola com a gente lá, com o Bob cantando, prestigiar aquele evento que é o Aquário da Viola. E o quilo, o presentinho? E o presente, se puder, levar um quilo de alimento não perecível. Olha lá, olha o que tá te esperando. Vamos esquentar essa noite, né? Vamos esquentar essa noite, levando um quilo de alimento lá, no Aquário, né? Que todo mundo sabe, ao lado da Praça Matriz. É isso aí. Tá vendo esse bolo lindo, minha gente? Hã? Tô levando lá pro Aquário agora. E aí? Partiu o Aquário sertanejo? Terça lá da Viola, com o Bob? Vambora. Eu tô indo lá. Tô te esperando. Agora é já. Um beijo. E mais uma vez, Clio, Deus te abençoe, minha querida, por esse presente maravilhoso. Você e a Mônica Marçal, Deus abençoe por esse presente, que é esse bolo, que eu sei que é maravilhoso. E agora ele é meu, e é teu. Vem pra cá. Bora. Partiu, Aquário sertanejo. Programa Impacto amanhã, às 19h30, em ponto, se Deus quiser. Ah, Lilian, a entrada é franca, hein? Ah, é? De graça. Pode ir. porque é um projeto da Prefeitura Municipal de Votoranti. É do povo. Ninguém paga nada. É seu. O espaço é seu. É público. Vambora. Até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL